Música Muito bem, nós estamos aqui em frente da Câmara Municipal porque acabou nesse momento uma reunião uma reunião aqui na dependência da Câmara de Pentecostes do PPL, Partido Pátria Livre uma reunião para discutir assuntos internos do partido e já pensando também na questão de 2016 conversando agora com o Lucélio Moura, ele que faz parte da executiva nacional e também estadual do partido e está aqui dando essa força. Lucélio, bom dia, seja bem-vindo ao blog Notícias de Pentecostes e hoje qual foi a grande lição dessa reunião? Bom dia, Zé, para mim é uma satisfação até porque eu sou filho aqui de Pentecostes e para mim é uma honra estar podendo contribuir com a Pentecostes e vindo aqui O nosso partido está se organizando para 2016 e também estamos em período de congresso Hoje aqui é mais uma reunião de organização para a gente ver nossa candidatura, de filiação Nós vamos fazer um encontro aqui no dia 14 de novembro já tendo em vista o congresso nosso estadual e nacional também E foi muito positivo com várias lideranças aqui, nós estamos só no começo ainda vamos ter muita novidade aqui para o PPL e Pentecostes e para o Estado e para o Brasil Pensando em 2016, o PPL pretende lançar candidato majoritário, só vereador ou ainda é uma Constituição? Nossa ideia inicial é lançar candidato a vereadores, estamos construindo aí uma aliança, conversando com outros partidos Tem outros nomes aí que a gente pode apoiar, mas a gente mão para o PPL e a oposição em Pentecostes, a atual gestão Mas nós estamos montando nossa chapa de vereadores e podemos também lançar nome para majoritário Mas isso é uma Constituição coletiva, vai ser em cima de projeto, estamos trabalhando Mas inicialmente é candidato a vereador Lucero, muito obrigado pela entrevista e eu gostaria de que você dissesse alguma coisa aí Que o caso não tenha lhe perguntado, você pode ficar totalmente à vontade aqui no blog do PPL e na TV Lega Na verdade só agradecer aí pela oportunidade, dizer que estamos juntos e vamos ainda, vamos ver muito por aqui ainda Um abraço a todos aí, estamos na luta Obrigado, com certeza, conversando aqui com o senhor Raimundo O senhor Raimundo, o senhor é o presidente da comissão provisória ou já é definitivo? Por enquanto é provisório, não está definitivo ainda não A gente está na luta aí, visando aí as eleições de 2016 e é isso aí Estamos juntos aqui e vamos nessa Ok, o senhor Raimundo, eu quero dizer que nós estamos à inteira disposição Principalmente porque há uma necessidade que as pessoas, que surgem novos nomes Que as pessoas se encorajem e continuem enfrentando, né, a ser político não é fácil Principalmente aqui em Pentecostes Exatamente, a gente sabe a dificuldade que tem, mas a gente está discutindo aí, se reunindo com os outros partidos aí E a gente vai fazer uma coligação aí para a gente ver o que pode ser feito aqui por nosso município Ok, muito obrigado, senhor Raimundo Quero conversar agora com o Mauro Pentecostes Mauro que já visitou o Brasil de ponto a ponto na bicicleta Para mim tem muita coragem, eu não tenho essa coragem toda Eu não vou nem ali no cano, aliás, de bicicleta de jeito nenhum Mauro, bom dia, seja bem-vindo ao blog Notícias do Pentecostes E o que é que você, de proveito, você viu nessa reunião de hoje Bom dia ao povo de Pentecostes, bom dia ao Zé da Legna É tão famoso por suas colocações, suas postagens no blog E também na sua rádio web É muito bom tê-lo aqui em Pentecostes Porque Pentecostes sempre foi uma cidade que travava o que não era dos políticos E o Zé teve a coragem de expor, botar sua cara para bater E graças a Deus, hoje o povo de Pentecostes tem como reivindicar as coisas E sobre a nossa reunião, Zé Foi importante Porque nós tivemos a participação também de um vereador, Daniel Zé Gomes E também de Célio Campelo E a sua participação, Zé, que é muito importante E nós estamos lutando para que a democracia chegue A verdadeira democracia chegue a Pentecostes E com a sua participação, Zé, eu agradeço O Juscelio também, do Célio, aliás E muito obrigado e Deus te abençoe, cara Ok, eu que agradeço as palavras, Mauro Sei que você também é ativista e digital Só mais uma pergunta Mauro Pentecostes vai enfrentar 2016 para uma possível vaga na Câmara Municipal? Depende de você, povo de Pentecostes Eu estou me colocando nas suas mãos Não sou mais do que ninguém Também não quero que ninguém seja mais do que eu Politicamente somos todos iguais Temos os mesmos conceitos na nossa cabeça E também temos que ser verdadeiros E mostrar a nossa cara e colocar ela para bater Muito obrigado, Zé Valeu, meu irmão Muito bem, eu que agradeço Começar aqui com o meu amigo Antônio, rapaz Aqui foi candidato a vereador Duas vezes nós tivemos a mesma batalha Trabalhamos, inclusive, em outras ocasiões Trabalhamos em ônibus junto Tom Mendes, é um prazer Recebê-lo aqui no blog Notícias do Pentecostes Quer dizer que você pode ficar à vontade Para você expressar a sua opinião E falar da reunião Zé, eu quero só lhe agradecer a você Seu Raimundo O Jossélio aí E todos os meus amigos Você sabe que nós éramos do PPS, né? Fomos candidatos de 2004 Aqui em Pentecostes E agora eu saí do PPS E o senhor Raimundo me convidou Para me fazer Me afiliar no partido do PPL Aliás, um partido que eu já conhecia Não sei, talvez tenha o senhor Raimundo, né? O tempo que ele assistiu o partido Eu trabalhei no TRE E eu já conheci o partido já E eu estou muito satisfeito de estar nesse partido Quero dizer para os senhores Que eu não pretendo ser candidato Eu estou no partido para ajudar Meus companheiros, meus amigos E estou muito satisfeito O que eu quero mesmo é mudança O que eu quero é mudança Nós vamos se unir Trabalhar Para ter uma mudança aqui dentro do Pentecostes Porque o jeito que está A gente está vendo Onde a gente passa o pessoal falando Que quer mudança E tem que mudar mesmo Tem que mudar Muito obrigado Eu que lhe agradeço Olha, eu quero dizer Vou deixar uma coisa aqui muito clara Zé da Legna Não é candidato a vereador Não é candidato a nada Eu sou candidato a manter você informado Qualquer partido Que queira nos procurar Para divulgar suas ações Estamos abertos Porque isso chama-se democracia Não temos o rabo preso Com ninguém Muito pelo contrário A nossa língua está mais solta do que nunca Zé da Legna Para o blog Notícias Pentecostes E aí Eu vou deixar o rabo preso